Boa noite. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, aproximadamente 8 horas da noite, o ex-presidente Lula acaba de ser eleito novo presidente do Brasil, o 39º presidente do Brasil, derrotando Jair Bolsonaro em segundo turno. Eu sou Guilherme Levorato e esse é mais um Boletim 247, talvez o Boletim 247 mais importante aí dos últimos tempos. Então, essa é a manchete atual do Brasil 247, Lula é eleito presidente, o Brasil volta a ser feliz. Atualmente, nós temos, a gente vai dar uma passeada pelos números aqui, nós temos 98,95% das urnas apuradas. Eu vou mostrar para vocês, para vocês acompanharem comigo os números. Vamos lá. Então, aqui estão. 98,95% das urnas apuradas, Lula com 50,83%, Bolsonaro com 49,17%. No primeiro turno, o Lula teve 48,43% dos votos e Bolsonaro 43,20%. Lula teve 57 milhões de votos, Bolsonaro 51%. Aqui, no segundo turno, já bem mais apertado o placar. São aí 2 milhões de votos de diferença. Eu queria também passar por alguns estados, são eles os maiores, os maiores colégios eleitorais do país. Começando por São Paulo. São Paulo, aqui. São Paulo, Bolsonaro ganhou 55,28%, Lula 44,72%. No primeiro turno, Lula 40%, Bolsonaro 47%. No primeiro turno, então, foi uma diferença de 7 pontos percentuais. essa diferença se ampliou. 44 para 56, mais 5, 11 pontos. Volou de 7 para 11. Vamos também passar no Rio, aproveitando que a gente já está do ladinho do Rio de Janeiro. Vamos lá, Rio de Janeiro. Bolsonaro 56, Lula 43. No primeiro turno, Lula teve 40, Bolsonaro 51. Foi uma diferença aí de 11 pontos percentuais. A diferença agora foi de 13 pontos percentuais. Vamos pular para Minas Gerais. Minas Gerais. Lula 50, Bolsonaro 49. Bem apertado. Minas costuma refletir muito bem o cenário nacional. Então, bem apertado, Lula 50, Bolsonaro 49. No primeiro turno, Lula teve 48, Bolsonaro 43. A diferença foi de 5%. Aqui, já bem mais apertada, menos de 1%. Ou melhor, passar também. Vamos passar também no Amazonas. Amazonas, quero destacar aqui que também é um estado que costuma refletir o resultado final das eleições. No Amazonas, Lula teve 50, Bolsonaro 49. No primeiro turno, Lula teve 49 e Bolsonaro 42. A diferença no primeiro turno, portanto, foi de 7 pontos percentuais. E agora, a diferença é de 1 ponto percentual. E agora, mais um grande estado, a Bahia. Queria mostrar para vocês. Na Bahia, Lula teve 72%, Bolsonaro 27. O Nordeste aí, claro, realmente deu uma pisa em Bolsonaro. Não tem outra palavra. Foi realmente uma vitória cachapante, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Lula teve 72%, Bolsonaro 27. No primeiro turno, Lula teve 69. Bolsonaro 24%. Não vou nem me arriscar a fazer a conta, porque realmente foi uma vitória a cachapante. Então, é isso. Esse é o boleto 247. Lula eleita, 39º presidente do Brasil. Derrota Jair Bolsonaro, que se torna o primeiro presidente que não consegue se reeleger na história do país. Então, é isso. Essa é a notícia, a principal notícia do ano, dos últimos quatro anos, talvez dos últimos dez anos. Realmente, o presidente Lula volta ao presidente mais bem avaliado do Brasil, volta ao centro do cenário eleitoral, do cenário político, e tem aí quatro anos de mandato pela frente. E vamos acompanhar para ver qual será a reação de Bolsonaro, ele que flertou com o golpe inúmeras vezes ao longo deste ano, ameaçando não aceitar o resultado das urnas. Mas, ao que parece, ele está isolado nessa intenção golpista, se é que ele próprio já não desistiu. Pelo que parece, as informações que circulam são que Bolsonaro não tem apoio do Congresso, não tem apoio das Forças Armadas, não tem muito menos respaldo internacional, não tem apoio da mídia para qualquer tentativa de golpe. Então, esse é o boletim 247. Agradeço, siga acompanhando o Brasil247.com, a TV247, para mais informações. Um abraço, até já.